Por que que eu acho o Trigger Tool o melhor plugin gate do mercado? A prova tá aqui. Além de ser um dos melhores triggers, né, que nós temos hoje em dia, ele também tem o melhor gate pra bateria do mercado. Confira só, coloquei numa caixa que tava com muito vazamento de chimbal e prato. Vou fazer o A e B com e sem. Com. Só a caixa. Bom, tá aqui, né? Então, tá mais do que provado, comprovado, que esse plugin Trigger Tool da Slate Digital tem o melhor gate pra bateria do mercado, tá? Aqui é a minha dica. Se você quiser comprar esse plugin, muito fácil. Entre no site que eu vou deixar aqui no link da descrição, plugins.com.br, tá? Usando o cupom NENO, você ganha um super desconto no ato de sua compra, além de poder parcelar esse plugin em até 12 vezes no cartão brasileiro, cartão nacional, ok? Então é imperdível, oportunidade única pra você ter esse excelente Trigger, além do mais, ter a opção de gate, que é pra mim um dos melhores gates de bateria do mercado, valeu? Então, minha dica, Trigger Tool da Slate Digital. Valeu!